Música Estamos na estrada, caminho da Serra da Canastra Depois de viajar em turma é uma confusão, viu bicho? Vamos falar pra você, não é que nem viajar sozinha É o horário, alguém quer saber o que, o outro que ai, o outro que ui Mas conseguimos sair mais ou menos no horário Acho que deu o que? Meia hora, deu trase de ano? Música Música Paramos pra reagrupar o povo Não parou pra abastecer, não avisou Aí perdeu Aí paramos aqui em Pilmin Estamos a 70km da Serra É pertinho né, Capitório da Canastra São duas horas E agora tá o povo todo ai Chegando lá mais um sócio vai encontrar a gente Fábio E é isso Música Música E ai Diana Conta pras mulheres Então olha que delícia, estradinha tranquila Puxando o trailer Que é bom A estrada tá tranquila já Agora preciso aperfeiçoar as manobras Mas chegamos lá Qual a dificuldade? Psicológica É psicológica É a única dificuldade É acostumar a ver o espelho do lado Que a gente olha aqui no meio Tem uma barreira Mas fora isso Super tranquila A gente acostuma a ver de lado E o que você diria para as mulheres Que não pegam pra puxar o trailer? Puxem, é legal Estamos chegando Autorquete 24 quilômetros Bela né O lance dos rádios ficou legal né Nossa muito legal Foi bem bacana Funcionou legal O pessoal olha só na fofoca ali Fofoca só A mulherada só na Os copilotos ali só no Opa E Ah legal Vamos dar uma parada Tomar um café Fazer xixi Ah preciso pouco combustível Vou abastecer Ah meu carro deu uma esquentada Vamos parar Foi bem legal Acho que levar os rádios Saída em grupo Foi joia né Ponto positivo Check Ponto positivo Agora E a canastra Nossa Eu vou chegar lá né Ó Belícia né Não vejo a hora Aquele camping do seu xixi Também nós estamos indo Nossa Muito legal né E ele Você chega lá no camping dele Tem aquela mesinha né Que ele deixa Com a cachaça O queijo Canastra Dia e noite 24 horas O queijinho lá pra você E quando tem Ainda tem os docinhos Também né É E assim É um lugar Um vale Lindo né Um mundo cercado por um rio Uma fazenda Era uma fazenda Eles lá Que eles acabaram Colocando Implantado o campo Muito bacana Nossa Não perca hein Vem com a gente Música Tchau, tchau. Bom dia, trailerantes. Esse é o clima aqui na Serra da Canastra, logo pela manhã. Vou filar um cafezinho. Acabou de ser passado. Bom dia, menino. Bom dia. Bom dia, seu picareta. Você que roubou o tênis. Já conto a história do tênis. Aqui fica a mesa. Direto. 24 horas. Cachacinha, café, queijo em canastra, um docinho e um café. Saúde. Bom, filar do café, vou contar a história das cuecas do Geraldo. O Geraldo é um sócio que está com a gente. Nós estávamos lá em Capitólio. E ele deixou umas cuecas, um varal baixinho lá e os cachorros sumiram com as cuecas dele. Amanheceu sem duas cuecas. E hoje aqui, a gente chegou aqui, o tênis da mulher sumiu também. Saí procurando o tênis aí. Estava aqui perto, os cachorros pegaram e largaram perto de um outro trailer. Ele está traindo os cachorros, o ladrão aí. É, e a galera aí. Ontem chegou o Fábio. Aqui. Aqui está a Fernanda. Ali está o Oscar. O outro ali que tem o Toudinho. É o homem das cuecas roubada. Ali está a Sônia. Está de frente para o sol. Estamos nós. E hoje chega o William também. Mais um sócio aí. Se encontrando com a gente. A galera, ainda vai chegar mais gente depois. Está gostosa a expedição. E hoje nós vamos para o parque. Daqui a pouco estamos saindo para pegar ele abrindo. E vamos ver se a gente acha algum bicho bonito lá. E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui na Nascente do São Francisco O velho Chico Quem diria Um rio tão importante, tão grande Nasce Um riachinho No alto Da Serra da Canastra Que coisa linda Tinha uma paisagem Muito linda Cerrado de altitude Aqui Nem sei se é isso mesmo Posso falar Está falando besteira Mas acho que é Cerrado de altitude Aqui Olha Você escuta o barulhinho da água correndo Coisa linda Coisa linda Coisa linda Negócio de natureza Aqui é o lugar O Parque Nacional da Serra da Canastra Preserva aproximadamente 200 mil hectares de cerrado A precipitação média anual de 1529 milímetros Isso significa muito nevoeiro Muita umidade E aí O solo encharcado alimenta a nascente do São Francisco Que é uma nascente do tipo difusa Ou seja Não tem um olho só que brota Mas ela Recolhe água De vários pontos Que vão Formando O rio Que é o pessoal desprovido da coragem de entrar na água Então galera Essa cachoeira rasga a canga E aí E aí